Sem lindas canções de amor Mas a mais linda, a melhor Foi a que nunca cantei É sonho da mocidade A minha canção violeta É sonho da mocidade A minha canção violeta Musical, a saudade E o amor foi o poeta Musical pela selva E o amor foi o poeta Só a cantarei um dia Mais tarde ou nunca talvez Só a cantarei um dia Mais tarde ou nunca talvez Quando sentir a magia De ser amada uma vez Quando sentir a magia De ser amada uma vez Então cantarei melhor Essa canção de encantar Então cantarei melhor Essa canção de encantar Ao som de um bojo de amor Que nunca cheguei a dar Ao som de um bojo de amor Que nunca cheguei a dar E a melhor Que nunca queguei a dar Que nunca queguei a dar